Com o PDT na oposição, sem dúvida haverá disputa pela presidência da Assembleia Legislativa Cearense, pois o PDT não indicará o nome do atual presidente Evandro Leitão para disputar a reeleição. Evandro é o PDTista mais comprometido com o Elmano e, por isso, considerado persona não grata para Ciro e Roberto Cláudio, mas Evandro quer continuar presidente da Assembleia e tem trabalhado fora do PDT sua candidatura à reeleição. Essa comissão criada pelo Diretório Nacional para resolver as questões do partido no Ceará, tudo indica, foi escolhida a dedo por Lupe e Ciro Gomes para deixar o partido distante do PT estadual.